Pescar na região amazônica é uma das experiências de pescas mais fantásticas que você pode ter na sua vida. E se você tem interesse em vir pescar conosco aqui na Amazônica, essa é a sua chance de garantir aquele tucunaria sul gigante que todo pescador sonha. Muito prazer, eu sou o PG e eu vim aqui te convidar para vir pescar conosco no Barco Hotel Molongó. Barco Hotel novíssimo, com uma estrutura fantástica, saídas de Barcelos, Amazonas, pescaria de tucunaria sul e ou peixe de couro também. Você tem os amantes de peixe de couro e a região é fantástica também. Toda a infraestrutura do Barco Hotel é nova pessoal, o Barco Hotel chega no calado de 27 centímetros, lugares muito tops para pescarias, melhores guias da região, voadeiras novíssimas. Você vai ter uma experiência de pesca fantástica, uma gastronomia espetacular, não perde tempo não. Entre em contato com a gente, me chama aqui através do botão aqui embaixo ou até mesmo se você quiser, tem um link aí na Bios, me chama, a gente conversa, vou passar tudo direitinho para você. Um detalhe, importantíssimo, vai ter um el ninho. Então essa temporada agora de 2023, 2024, promete ser a melhor temporada dos últimos 15 anos. É a chance de você ter a pescaria da sua vida. Não perde tempo não, entre em contato comigo, tem muitas turmas boas, tem datas ainda em aberto para poder fechar. E eu consigo te encaixar com certeza na melhor pescaria da tua vida. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho